Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dicas de maquilhagem, coisas que são truques e dicas de dia-a-dia, coisas muito rápidas para fazer com que a nossa maquilhagem fique perfeita ou pequenos detalhes que eu acho que, para mim, são básicos, digamos assim, e que são coisas que são essenciais e obrigatórias na minha rotina de maquilhagem e que eu acho que são tão simples, tão rápidas, mas tão eficazes que tenho que partilhar convosco. Muitos destes são óbvios, provavelmente vai haver muita gente desse lado que já conheceu todos estes e se vocês me seguem aqui há muito tempo no canal, vocês já viram um vídeo meu em que eu fiz um vídeo destes com estes tipos de truques e dicas, muitas destas dicas de hoje são repetidas desse vídeo, mas como muita gente só está a chegar aqui nos últimos anos, vou voltar a fazer um vídeo com truques e dicas de maquilhagem, portanto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. O primeiro truque e um dos truques mais conhecidos e quem vê aqui vídeos na internet já viu isto certamente, para fazer eyeliner usar fita cola. Agora, eu acho que para aperfeiçoarmos a nossa técnica de eyeliner, temos que ir praticando a fazê-lo sem a fita cola, mas para safarem e para conseguirem fazer um eyeliner mesmo jeitozinho, sem grande complicação e rapidamente, podem sem dúvida utilizar a fita cola para fazer os contornos. Aqui o ideal é ser uma fita cola que tenha pouca força ou que não tenha muita cola ou tirar um excesso de cola na parte de trás da vossa mão. Sinceramente, o que eu aconselho para não danificarmos a nossa pele, porque se formos com a fita cola com toda a potência para esta zona, depois quando tirarmos vai ser muito agressivo e pode danificar, principalmente a zona aqui ao pé dos nossos olhos é super sensível e pode, ao arrancarmos a fita cola, pode magoar os nossos olhos, mas é só pôr a lateral da fita cola desde a ponta do olho em direção à sobrancelha, portanto, virmos aqui como se viéssemos da parte de baixo do olho, unir com a de cima e ir em direção à fim da sobrancelha, colar. Ficamos aqui com a linha perfeita para o nosso eyeliner, depois é só pegarem no eyeliner vosso escolha, seja em creme, em lápis, em líquido, o que vocês quiserem e desenharem um eyeliner. Quando tirarem, a asinha vai estar perfeita, reta e não vai ser nada borrado. Podem literalmente fazer o eyeliner tão longo quanto quiserem, porque mesmo que venham aqui para fora, está na fita cola. Idealmente, façam isto sem máscara pestanas e antes da maquilhagem, que a ordem que eu estou a fazer isto é um bocado barba. Pois, claro, o resto do olho vão ter que fazer da maneira normal e é só unir com a asinha que vocês fizeram. Temos o eyeliner feito, gigante, o bué eyeliner à Amy Winehouse, que eu não costumo usar, mas depois é só puxar a fita cola. Limpinho e certinho. Por acaso ficou um bocadinho grosso, eu pus um bocadinho abaixo do que devia, mas pronto, ficou completamente limpa e super chato. Outro truque que eu acho super importante, nós muitas das vezes, e isto nota-se mais pessoalmente quando se usa um batom vermelho, muitas das vezes quando aplicamos o batom gostamos de aplicar assim, com alguma intensidade e começamos sempre pelo meio e depois fica assim, super intenso e principalmente com as cores mais escuras, depois quando nos rimos, como temos muito batom, principalmente nas zonas aqui de dentro, o que é que acontece? Fazemos assim, estão a ver? E o batom vai até depois dos dentes. O que é que eu faço para evitar isto sem ser passar o dia todo a limpar os dentes? Vocês estão cheias de batom nesta zona inicial. Pegar no vosso polegar, que é o dedo maior. Isto é sinistro, ok? Mas basicamente é ir contra as paredes, daqui do canto, do dentro da boca e tudo o que está em excesso, na parte mais interior do lábio, tanto de baixo como de cima, vai ficar no dedo, estão a perceber? Quando vocês fizerem isto e já não tiver aqui dentro, é só unir, para ficar tipo degradê e podem seguir à vontade que dificilmente o batom vai para os vossos dentes, porquê? Tudo o que estava na parte de dentro, aqui que bate nos dentes, já saiu e ficou aqui no dedo. Ainda falando em batom, vocês sabem que podem tornar qualquer batom que tenha assim brilho num batom mate, certo? Claro, não vai ser se calhar o batom mais confortável de toda a vida, mas vocês podem tornar qualquer batom mate. É só pegarem ou num Kleenex ou numa folha de papel higiênico, tipo, que tenha folha dupla, porque normalmente depois quando separam, é assim uma coisa muito fininha, é quase não têm nada por cima do lábio, mas têm, para não estarem literalmente a comer pó e, portanto, separem o Kleenex ou a folha de papel higiênico, se for muito fininha como a minha, é o ideal, mas depois também se torna difícil de separar. Pegar num pó solto, translúcido, ok? Eu, no caso, tenho o Pitch Perfect da Too Faced, mas com qualquer um serve. Vou usar em cima dos lábios, assim. Estão a ver? Aqui conseguem esforçar o pó no lábio todo, ok? Estou ridícula, mas vou pegar, vou pegar no rincel, vou encher de pó solto e vou pôr. Assim. Cá está. Nosso batom virou mate. E se quiserem ainda intensificar mais, depois de já terem metido a primeira parte, podem ir mesmo com o pincel, ou com o dedo, como vocês quiserem, e pôr assim, mais um bocadinho de pó, crescer, e ainda conseguem que o batom fique mais mate. E, portanto, tornámos o nosso batom, que era cremoso e brilhante, num batom mate. Também tirei metade, que se note, não foi muito inteligente da minha parte. Fazer com tanta pressão. Façam com menos pressão, porque eu tirei bastante ao tornar-lo mate. Como fiz tanta pressão, acabei também por tirar um bocadinho de batom para o Kleenex. Façam com menos pressão. Poseem só e façam esta sequência toda e ficam então com o vosso batom completamente mate. Máscara de pestanas é aquele produto que ninguém dispensa. E há várias maneiras de fazer com que a máscara de pestanas fique bem aplicada, sem borrar tudo. Quando estão a aplicar, isto são cenas mesmo básicas, mas eu acho que nem toda a gente tem noção destas coisas. Quando estamos a aplicar a máscara de pestanas nas pestanas de cima, nós não podemos estar a fazer assim. Porquê? Quando fazemos assim, nós temos pouca área para fazer o que é que seja. Porquê? Porque a nossa escova da máscara vai bater logo aqui em cima. Assim. E vai fazer isto. Porquê? Porque estamos tão perto da parte de cima que vai fazer isto. No entanto, se nós virarmos assim para baixo o espelho e olharmos para baixo e metermos a máscara de pestanas olhando no espelho para baixo, fica toda esta zona do olho esticada e portanto podemos fazer isto à vontade. Estão a ver onde é que bate? Não bate. Porque temos toda esta zona para fazer isto à vontade e o olho como está esticadinho para baixo deixa montes de espaço. E com as pestanas de baixo ida em aspas. Também não podemos estar a fazer as pestanas de baixo assim, a olhar para baixo. Porquê? Porque assim que fizemos isto, vamos tocar aqui em baixo. Como é que fazemos? Fazemos exatamente o oposto. Portanto, se vamos pôr máscara de pestanas na parte de cima, vamos olhar para baixo. Se vamos pôr máscara de pestanas na parte de baixo, vamos olhar para cima. Para estar o olho esticadinho e não tocar nem na pálpebra, nem na zona inferior dos olhos e não borrar nada. E fica então a máscara de pestanas completamente bem aplicada. Outro truque que eu não tenho feito ultimamente porque eu fiz o lash lifting ou o lifting de pestanas. Vocês gostarem de usar Corvex ou revirador de pestanas e sentirem que não tem força suficiente às vezes para as vossas pestanas ou que elas não se fixam tão bem o resto do dia. Usem o Corvex ou se refirador de pestanas. Mas antes de usarem, que acionam. É como vocês quando fazem caracóis no cabelo. Vocês usam os ferros quentes. E parece que o pelo, neste caso o cabelo, aguenta mais tempo. Porquê? Porque foi feita quente. Com as pestanas vai ser igual. Claro, não queim mesmo as vossas pestanas. Portanto, tenham cuidado. Isto não é para ficar tão quente como os 200 graus, tipo um ferro de cabelo. No entanto, aqueçam um bocadinho com o secador de cabelo. Esta parte aqui preta do Corvex, onde vocês fazem assim, calcam as pestanas. E com isto quente, mas não para vos queimar o olho, volto a repetir cuidado, que isto é um processo que tem que ser cuidado. Façam o processo que fazem sempre de revirar as pestanas e em contacto com o quente. Parece que as pestanas ainda ficam mais enroladas e dura muito mais tempo o dia inteiro. Falando em pestanas. Isto aconteceu, não é verdade? Portanto, não caiam no erro de, quando ainda está cremoso, ir fazer isto. Por acaso, o meu já não está completamente cremoso, mas se fazem isto quando ainda está a secar, vocês correm o risco de deixar uma risca preta pelo olho todo. Isto acontece muitas de vezes. Nós borramos a máscara de pestanas e depois vamos com o dedo. Até eu faço isto. É instintivo. Ir com o dedo logo ou ir com um cotonete. Depois, como aquilo ainda está um preto muito cremoso, arrastamos e fica uma coisa muito pior. Não façam isso. Tenham paciência. Sei que às vezes não temos tempo no dia a dia. Mas tenham paciência e deixem a máscara de pestanas secada. Porque a máscara de pestanas, quando ficar seca, em vez de estar cremosa e borrar tudo, vai estar seca e vai ser quase tipo uma crostazinha ou um pedacinho mais seco. É só literalmente ir com o cotonete quando está mesmo seca e fazer assim, tipo rodar e ela literalmente salta e não precisam de borrar nada. E mesmo quando têm sombras já aplicadas, nem precisam de duplicar pressão nem nada. Mesmo quando já têm todo um trabalho de sombras aplicado nos olhos e borraram a máscara de pestanas mesmo assim, não entrem em pânico, por favor, não vão lá. Tenham a certeza que quanto mais seco estiver, mais fácil é de saltar. Literalmente quando têm sombras postas e a máscara de pestanas já secou por completo, vocês só têm que dar um toquezinho que ela literalmente salta para fora e é trabalho seguríssimo e não têm como errar. Último truque para olhos. Para quem tem olhos assim como os meus olhos descaídos ou no inglês o hooded eye, são olhos em que estivemos com os olhos abertos ou fechados, faz sempre esta rugazinha aqui e não há aquele espaço de olho gigante em que está sempre lisinho. que é um olho muito bonito e é um olho em que se vê sempre as sombras no hooded eye como o meu, esteja aberto, digamos assim, ou esteja fechado, há sempre uma certa ruga e há sempre algo que entra para dentro, principalmente com o olho aberto. Eu com o olho aberto vocês não me veem as sombras que eu tenho aqui, parece que tudo entra para dentro e dá a sensação que são olhos mais pequeninos e normalmente são. Truque bom para vocês fazerem com que as vossas sombras se notem mais e fiquem melhores e o olho pareça maior. Normalmente num trabalho de sombras nós vamos com uma sombra de arcada e pomos na arcada. Na verdade num olho hooded como o meu, a arcada é onde se faz aqui, não é propriamente onde se faz a dobra, porque a nossa dobra normalmente é a meia, mas a arcada é onde começa o olho e onde já não mexes mais a palpa, certo? Portanto na verdade a minha arcada real é aqui, certo? Que é exatamente a divisão e se vocês tiverem dificuldade de encontrar a vossa arcada basta abrirem um bocadinho o olho e percebem onde é que está a vossa arcada, que é normalmente onde se sente o osso com o pincel. Para fazer com que os nossos olhos assim pequeninos pareçam maiores, o truque é subir a arcada, portanto se a arcada é aqui embaixo é subi-la um bocadinho e vai fazer com que pareça que o olho é maior e vê-se muito mais o trabalho de sombras quando fica para cima. Acho que vocês conseguem perceber a ideia aqui, deste lado, onde é a minha arcada real e deste lado, onde eu sugo um bocadinho mais do que a minha arcada e fica a parecer que o olho é maior. Adorava que a sombra agarrasse para vocês perceberem, mas principalmente se seguem aqui o meu canal, já me viram fazer trabalho de sombras muitas das vezes e acho que mesmo com pouca sombra que agarrou no meu olho dá para perceber um lado versus o outro e como é que podemos fingir um bocadinho que o nosso olho é um bocadinho maior, tendo em consideração que é um olho hooded. Para a maquilhagem de rosto, estamos habituadíssimos a sprays fixadores tipo os MAC Fix Plus da vida, All Night, Urban Decay, etc. O que ninguém vos diz é, principalmente se vocês tiverem máscaras de pressão que não sejam de longa duração ou se vocês tiverem sombras e não tiverem primer de pálperas, às vezes mesmo tendo tudo isto, estes sprays normalmente são sprays que hidratam, dão um extra glow. Fazem com que os vossos pós do rosto se misturem uns nos outros e fique tudo com um aspecto mais glow e mais luminoso. Se vocês fazem isto e isto vai parar às vossas pestanas, à vossa máscara de pestanas já aplicada e à vossa sombra de olhos já aplicada, o que pode acontecer é fazer com que de repente a sombra de olhos de reta toda e a máscara de pestanas comece a borrar por todo o lado e acontece muitas das vezes nós fazemos isto assim e depois abrimos os olhos e a máscara de pestanas fica logo cá em cima ou logo cá em baixo e as sombras de repente começam todas a ficar empapadas. Das duas uma, se fizerem os olhos primeiro do que o rosto, depois quando fixarem o rosto, tentem tapar os vossos olhos para não ir nada parar nos vossos olhos ou então se fizerem o rosto primeiro, passam o vosso rostinho todo, fixem-se com o parafixador e só depois é que vão trabalhar nos olhos. Outro truque que eu gosto muito e eu vejo muito pouca gente fazer isto é aplicar o iluminador de rosto antes do blush. Isto porquê? Vou-vos explicar e vou fazer de um lado com e do outro sem. Nós ao aplicarmos primeiro o blush e eu vou fazer isso agora, vou aplicar este blush da MAC mas concorda que é blush serve. Nós ao aplicarmos primeiro o blush estamos a aplicar por norma uma cor mais escura nas nossas maçãs do rosto, correto? Portanto o blush é assim com uma cor e normalmente é assim um bocadinho mais escuro do que o nosso tom da pele, não é? Normalmente quando um blush é mais claro do que o nosso tom da pele não se vê sequer. Portanto nós aplicamos o blush no sítio onde vocês quiserem e depois o que acontece? Vamos com o iluminador. O iluminador sim é mais claro mas o que é que acontece quando se aplica o iluminador depois e principalmente quando se aplica muito iluminador. Vamos com o iluminador intenso e metemos aqui nesta zona. Sim, uau, blinding intenso mas de repente esta zona de frente vê-se que ficou mais clara e às vezes até pode ficar mais acinzentada e acinzentar um bocado o blush. Porquê? Porque ele quase canula um bocado o blush que nós já aqui tínhamos. Não fica tão natural. Percebe-se que está uma capinha ou uma camada mais esbranquiçada e mais clara por cima de algo mais escuro. Se fizermos ao contrário, no entanto, aplicar primeiro o iluminador e até podem aplicar até cá abaixo se quiserem isto. É um truque que eu gosto muito que é para fazer com que toda a macete do rosto fique super glowy. Porquê? Porque se fizermos isso aqui vamos literalmente tapar o nosso blush com algo muito muito claro e literalmente vai ficar acinzentado e vai se ver diferente, sabe? Porque já ficou mais claro. Vocês conseguem ver aqui. É muito bonito mas fica sempre assim. No entanto, com o iluminador primeiro vocês até podem aplicar numa área maior e depois pegam no vosso blush e como é mais escuro ele vai sentar muito bem por cima do iluminador e vai tipo tapá-lo. Mas não é tapá-lo ao ponto de deixarmos de ver o iluminador. É tapá-lo apenas em cor. Porquê? Porque o iluminador está por baixo e continua a servir o seu efeito. Portanto, o que é que acontece? Fica muito mais natural e vocês até podem ter o blush mais subido que é algo que é muito tendência para dar aquele aspecto de look. De verão o blush vai sempre assim até cama à cima. Eles misturam-se os dois um no outro e fica muito mais bonito e natural. Este para mim é um dos meus truques essenciais. Lá está. Eles assim misturam-se um no outro enquanto aqui está um por cima do outro e é muito mais evidente do que aqui em que vocês não percebem onde é que começa um e onde é que acaba o outro porque está o colorinho por baixo de algo um bocadinho mais escuro mas eles não se anulam. Enquanto aqui metermos o claro por cima do escuro vai anulá-lo e muitas das vezes acinzentá-lo. Portanto, eu gosto muito mais de fazer isto do que isto. Não é que isto esteja errado e isto certo. Estão os dois certos mas este é um dos meus truques favoritos sem dúvida para a pele. Ok, por fim, para os lábios um truque espetacular é vocês podem sim delinear os vossos lábios antes do batom mas o que acontece? Vocês depois vão com o batom por cima e não além do nosso delineado de lábios é mais escuro do que o batom com que vamos. Neste caso eu estou a utilizar um lápis mais acastanhado que é o Makeup Forever Color Artist Pencil no tom Endless Cacau que é um acastanhado. E depois vou com o batom nudo da Charlotte Silver que é o J.K. Magic que é assim um nudo pesseguinho muito claro. Mas como conseguem ver? É mesmo nudo então eu meto por cima do Endless Cacau e o Endless Cacau praticamente desaparece. E que é assim uma linha muito fina e perde-se quase aquela definição que o lápis lábios nos tinha dado. Truque! Façam-no antes e depois porque também só depois do batom fica estranho porque não cola tão bem. Mas façam-no uma linha por baixo e depois põem o batom, viram que anulou um bocadinho, pegar outra vez no lápis lábios e ir redefinir o que ainda está por baixo e alargar um bocadinho. Ou seja, eu vou fazer deste lado. Está a ver? Ele não pega tão bem como quando o lábio está seco. Mas pega o suficiente para ficar um bocadinho nada mais intenso e voltar a complementar o que vocês já tinham por baixo. Que de repente fica meio apagado com o batom mais claro que vocês não terão ciência. É só literalmente ir aos contornos e estender um bocadinho para dentro. Quase fazer um degradê. Estou a ver a diferença deste lado para este, em que o deste já só se vê mesmo uma linha muito fininha porque o batom apagou o resto e deste lado voltei a pôr um bocadinho nada mais e ficou muito mais intenso. E fica muito mais bonito, muito mais intenso e como tem três camadas, tem lápis, batom, lápis, ainda tem uma duração muito maior. Portanto, para se desvanecer, desvanece muito mais devagar. Eu não sei porquê que estou a falar assim. Para se desvanecer depois, desvanece muito mais devagar porque tem uma camada de lápis, que é de longa duração, batom e lápis outra vez. E fica muito mais bonito, muito mais natural e muito mais ombre. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente agora estou com a estar assim, tipo, metade de um lado mal e do outro bem. Mas estes foram alguns dos meus truques, dicas favoritos. São coisas que eu uso no dia a dia em mim e a maquilhar outras pessoas. Excepto, obviamente, o dedo, que eu não vou pôr o dedo dentro da boca das pessoas. Mas vocês perceberam que, no geral, são truques que são coisas simples, são coisas básicas. São coisas que muita gente e, provavelmente, vocês da cidade conhecem quase todos estes truques. Mas são coisas que, para mim, fazem toda a diferença. E espero muito que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Quero saber em baixo nos comentários qual é que é o vosso truque ou dica de maquilhagem essencial que vocês andam no dia a dia, se é algum destes, se é o outro. Contem-nos tudo. Queremos todos saber truques e dicas, por muito simples que vos pareçam. E eu sei que estes são todos praticamente muito simples. Isto pode ajudar alguém que não sabe. Portanto, deem-nos os vossos truques em baixo nos comentários e vamos ajudar uns aos outros. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho